O que é o professor Alexandre Barbosa? Newton, um grande prazer tê-los aqui no nosso programa. Eu vou começar com o professor Alexandre, para explicar em relação às chuvas, o que aconteceu. Choveu. Essa quantidade toda é normal? Aonde choveu? Olha, num contexto geral, nós tivemos até em termos de chuvas, só para você ter uma ideia, choveu pouco pelo lado de Campos do Jordão. Mas choveu com mais intensidade, do lado do Lourenço Velho, e essa vertente que nós temos da Serra do Biguá, para o nosso lado, vamos dizer, do Lourenço Velho. Choveu bem mais. Que não foi o ritmo de chuvas que nós tivemos, por exemplo, no Rio de Janeiro. Mas foi uma chuva, uma quantidade razoável, nós já extrapolamos a média do mês em termos de chuva, que é basicamente 290 milímetros, já foi extrapolado. Mas ela não foi igual, ela foi bem desigual. Foi diferente, por exemplo, do ano de 2000, em que houve uma precipitação intensa em toda a região. Perfeito. O Ana, se me perdi, eu vou fazer uma pergunta ao Newton e volto a você. O Newton, em termos de estragos materiais, transtornos materiais, o que é que houve nesses últimos dias? Otávio, além dos pontos de alargamento ao longo do Ribeirão José Pereira, que não houve adentramento de residências com maior proporção, nós tivemos ali no entorno do centro, mais precisamente, na interseção entre o Ribeirão José Pereira e o Rio Sabucaí, invasão de lojas. Mas essas lojas, nós estávamos, desde madrugada, contatando a entidade coordenadora de logística, a CDL, o Comércio Geral, e estavam atentos. E quem não pôde retirar é porque, geralmente, nós estamos vivendo uma época de férias, o proprietário não estava, e estava sob responsabilidade de algum gerente ou empregado, que a associação e o CDL não conseguiu contatar. Mas houve, na Barão do Rio Branco, uma queda de parte de uma residência, não afetando ninguém que estava ocupando. De imediato, a Polícia Militar e a Defesa Civil retiraram o pessoal. A Secretaria de Ciência Social deu atendimento e sequência ao fato. No bairro Retiro, houve também a queda de uma parede, parte, parede estrutural, parte de uma casa. De imediato, esse pessoal foi. Mas danos materiais, além de algum carro que ficou esquecido ao longo da Avenida BPS, não tivemos conhecimento. Perfeito. O professor Anamone, existe um sistema de alerta, que, aliás, foi desenvolvido pela equipe, a sua equipe, né, professor Alexandre, e que tem monitorado, ao longo desse tempo, toda a bacia e o risco para cair. Como é que esse sistema está operando? Bom, basicamente, o sistema, ele é formado, como um todo, por 18 estações. Hoje, nós temos seis estações funcionando, que as estações se posicionam à montante da cidade de Tejubá, ou seja, acima. E essas estações, elas, o foco delas é o rio Seapucaí. Então, nós monitoramos o rio Seapucaí. Então, nós temos acesso a nível de chuva e o nível dos rios, né, e com isso a gente coleta esses dados para que a gente possa ter uma noção do que vai acontecer em Tejubá com algumas horas de antecedência. O evento no Rio e no Ribeirão do Seapereira, ele, o Ribeirão do Seapereira não era monitorado em dois pontos, como é o que a gente sempre faz, né, para ter, para você monitorar um rio, um afluente, você precisa ter, no mínimo, dois pontos de monitoramento. No caso do Seapereira, nós tínhamos apenas uma estação na Unifei, que é muito próxima ao centro, e essa estação nós usávamos para afetição e calibração dos equipamentos e nós não tínhamos nenhuma estação próxima à Cabeceira, nas Serras de Toledos. O evento referido, ele aconteceu, teve muita chuva nas Serras de Toledos e nós estávamos preocupados com o rio Seapucaí, que é o principal rio da cidade, que causa mais alagamentos, traz mais transtornos. Então, no momento do evento, nós sabíamos que estava chovendo nas Serras, mas não, precisamente, nós não tínhamos o monitoramento da Cabeceira do Seapereira. Ou seja, nesse caso, doutor Alexandre, não tem, assim, como dar um alerta de enchente em relação ao Ribeirão do Seapucaí? Ao Ribeirão do Seapereira. Ou seja, desculpe, Ribeirão do Seapucaí, Ribeirão do Seapucaí. Ribeirão do Seapereira. Não, tá. É, tanto que nós tivemos, é bom a população ficar bem ciente disso, nós tivemos, basicamente, dois eventos no Seapereira. Um evento no dia 12 e outro evento no dia 13. O evento do dia 12, nós não tínhamos nada operando para o Seapereira. Tanto que, em função do acontecido na quarta-feira do dia 12, nós resolvemos retirar uma estação que nós estávamos funcionando, implantando, já funcionando, no Cantagalo, no bairro Cantagalo, a montanha de Itajubá, basicamente, 5, 6 quilômetros acima de Itajubá. E nós colocamos a estação em funcionamento precariamente ali no Seapereira, tanto que, no outro dia, no dia 13, com uma maior antecedência, a gente conseguiu falar para a Defesa Civil, para o Corpo de Mombeza e para a Prefeitura, principalmente para a Prefeitura, do que estava acontecendo ali. Mas é uma informação com uma única estação, como a professora Ana Amoni já disse, uma única estação, num trecho de rio, dá informações, mas elas são muito imediatas. É igualzinho quando a gente fica olhando régua da FEP e vendo o que está acontecendo ali. É uma coisa que a gente não tem antecedência de previsão. Esse é o problema. Mas eu pergunto a vocês, se a professora Ana Amoni quiser pode responder também. O Ribeirão Zé Pereira, ele praticamente, se não me engano, ele nasce na Serra dos Toledos. Ele nasce na Serra dos Toledos. Não é muito próximo para que se dê um alerta com antecedência em relação a essa proximidade? Eu vou falar aqui, depois a senhora Ana Amoni vai completar. É o seguinte, quando nós falamos, e a gente tem sempre veiculado isso em todos os órgãos de impressa, primeiro de que o sistema não está todo completo, porque nós temos várias dificuldades. Todas as compras que nós precisamos para o sistema, de qualquer equipamento, até um parafuso, nós temos que fazer a licitação para isso. Tudo. Tudo tem que ser feito por meio de licitação. Tem toda uma burocracia. Toda uma burocracia a gente tem. Nós não estávamos para esse período de chuva com todas as 18 completas, inclusive para Santa Rita e Pousalega, por causa de problemas que nós temos operacionais de compras, tudo que as coisas são demoradas para isso. Mas a questão do Zé Pereira e do Sapucaí, a gente fala, tem veiculado nos órgãos de impressa, tem oito anos já que a gente veicula isso. Oito anos, ou mais de oito anos até. De que nós temos até uma antecedência de oito horas, seis a oito horas de previsão, quando as chuvas vêm pelo lado de Campos do Jordão. Se ela vier pelo lado de Delfi Moreira, que é o Rio Santo Antônio, nós teremos entre quatro e seis horas. Nós estamos ainda no processo de coleta de dados e aferições de modelos. Nós temos isso ainda. Estamos nesse processo. E se vier, por exemplo, do Zé Pereira, se nós estivermos monitorando o Zé Pereira, o projeto todo não contempla o monitoramento do Zé Pereira. Pode contemplar. Se tiver recurso para isso, a gente coloca. Mas não contempla. Assim como não contempla o Ribeirão do Isidoro, não contempla o Ribeirão do Sabará. São Ribeirão, isso nós temos na região e de outras cidades também. Vários outros. O Lourenço Velho não contempla, não está contemplado. Só tem uma única estação, que é quase na foz dele. Tem o Anhumas também, não é? O Anhumas não é contemplado. O pessoal fala muito pouco. O Anhumas, nós tivemos, o problema de transbordamentos. Só que é um outro lado da cidade, o pessoal comenta muito pouco sobre ele. Eu não sei o porquê. Mas, se nós monitorarmos o Zé Pereira, nós teríamos ali como antecedência para ele, algo em torno de uma hora e vinte, uma hora e cinquenta, duas horas de possibilidade máxima, que é o que a gente acredita. É em função de algumas estimativas. Mas, a Ana, querendo cumprimentar a Ana. Bom, é só deixar bem claro que é o seguinte. O foco nosso é o Rio de Sapucaí. Mas, a gente precisa ter algumas estações nos seus afluentes para a gente poder conhecer melhor o próprio Rio. Então, no caso, nós temos uma estação, não há em Anhumas, mas é bem próximo já aqui em Tejubá. Nós temos uma estação, que agora ela vai ficar funcionando, por enquanto, na Unifei, próximo, no Zé Pereira, que é próximo a Tejubá. O Lourenço, velho, próximo já a Foz dele. Então, essas estações, elas vão informar para a gente o que está acontecendo nos afluentes, mas já próximo ao Rio de Sapucaí. Uma coisa que a gente tem que deixar clara é que, no momento, essas seis estações que estão funcionando, a ideia nossa é que até Pouso Alegre funcione o sistema. Mas, em função de compra, de aquisição de equipamentos, no caso, o chip, que a gente compra, cada estação a gente tem um chip, atrasou essa entrega. Atrasaram três meses. Então, esses três meses de atraso de entrega, entre a operadora do sistema de telefonia com a fundação, fez com que só seis funcionassem. Entendi. Então, aí você tem um problema mais operacional de equipamento. Só para encerrar, o Newton, está havendo um problema de chamadas, de desencontro de informações em relação ao que está acontecendo. Ou seja, a população está fazendo solicitação, está fazendo uma demanda à defesa civil desnecessária, em função de estar vendo noticiários na televisão, de mega eventos, de desastres naturais, e acaba trazendo preocupação para cá. Sim. O que eu vim alertar, Otávio, é que o telefone da defesa civil é um telefone igual a da polícia militar, igual ao do bombeiro. São telefones para emergência, e não uma consulta eventual de situação climática. Até porque nós não temos informações precisas climáticas, porque o próprio termo etimológico de previsão meteorológica diz que é previsão. Então, os órgãos hoje, por mais instalados que têm, bem instalados que estão, nós não temos uma previsão correta. Então, existem tendências de mudanças climáticas. E o que acontece, às vezes, por informações erradas, há um sobrecarregamento do sistema de telefonia da defesa civil. E até mesmo o meu telefone funcional, que eu peço através deste canal, que entendam, por vezes, às vezes ligam para mim, mas eu estou envolvido com a ocorrência. Às vezes, como estava esses dias com o professor Alexandre, nós estávamos dentro de barco, eu estava envolvido tirando famílias. Eu liguei para vocês para o barco. Então, eu não tenho. E, às vezes, a pessoa não entende que a minha função é de coordenação. Eu estou numa função que eu tenho que envidar enforços, envidar atuação de equipes, para que atuem. E, muitas vezes, tem órgãos de imprensa que não entendem que eu não posso. Por isso, até por sugestão do professor Alexandre, da professora Anamone, nós estamos restalando o Comitê de Enchete para dividirmos certas responsabilidades, inclusive a difusão de comunicação. Porque eu não posso ficar, muito menos o prefeito, muito menos o secretário de obras, ficarmos dando entrevistas. Queríamos, mas nós temos que, primeiro, dar prioridade à questão, à causa. Então, inclusive, a partir de agora, dessa semana, a comunicação passa a ser feita pelo Comitê. Sim. O Comitê de Enchete, isso, foi, vamos dizer, eleito como porta-voz do Comitê. As informações a todos os órgãos de imprensa, é claro que o SERE vai ter o assessoramento de todos, em especial da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura, para emitir as notas, para fazer, mas tudo com base num colegiado. Tudo sem questão de opiniões pessoais, opiniões isoladas. Tudo, ou seja, informativos. E peço aqui desculpas ao órgão de imprensa, até pessoas, amigos, que ligaram para mim, perguntando, e eu não pude atender. Ok. Tá? Newton, muito obrigado por sua vinda aqui. Professor Alamone, muito obrigado. Professor Alexandre, valeu. Essa entrevista foi super esclarecedora, e vamos torcer para que o trabalho de prevenção continue e cada vez mais eficiente. Ok. Eu conversei aqui com o professor Alexandre Barbosa, que é o professor do Instituto de Recursos Naturais da Unifei, professora Ana Amoni, também professora do IRN, ambos ligados ao sistema de alerta de enchente de Itajubá, e Newton Almeida, que é o coordenador de defesa civil da nossa cidade. O Itajubá em Foco encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência, não esqueça. Faça o bem, fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau.